Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. Caramba! E aí 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 Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E aí 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 Ele é um cofundador, ele é fundador e diretor do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, formado em administração e especializado em gestão empresarial, ele fundou esse projeto que ele tem como objetivo monitorar e divulgar todos os seus casos de racismo que ocorrem no futebol, assim como as ações informativas e educativas que visam erradicar a intolerância. E lembrando que o Sem Estúdio é um programa que conta com a participação do público, então se você, por algum acaso, tiver alguma pergunta que gostaria de fazer ao Marcelo, pode comentar e ela será lida. Boa noite. Então, Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente viu que o teu dia hoje foi bem movimentado. Obrigado por ter tirado esse momento para ter esse bate-papo com a gente. Boa noite. O importante é que a gente consiga conversar, dialogar e levantar essa pauta. Bom, Marcelo, na última vez que nos encontramos lá na Famecos, em novembro de 2019, ano passado, o Tyson, ex-jogador do Inter, havia sido expulso por reagir às injúrias raciais feitas pela torcida do rival lá na Ucrânia. De lá para cá, continuam punindo os atletas que sofrem o racismo. Como tu falou, domingo, na França, o Neymar se revoltou com as ofensas de um jogador adversário e também acabou expulso. Eu queria saber, quase um ano depois, tu acha que alguma coisa está sendo feita para punir esses infratores e evitar mais casos como esses? Olha, vamos dizer que não. Acho que a resposta certa é não. A gente teve uma decisão da FIFA, uma iniciativa da FIFA no combate ao racismo, que foi o código de conduta, com três passos, a possibilidade de encerrar o jogo, dar derrota ao time infrator. Mas a gente percebeu, de lá para cá, que as orientações da FIFA não foram utilizadas pelos hábitos. E como você bem disse, o caso do Tyson e o caso do Neymar, quem foi punido foram as vítimas. E o caso do Neymar tem mais um agravante, que é, nesse momento, o próprio futebol francês discute se ocorreu ou não as ofensas. Então, por exemplo, o Neymar não ouviu a ofensa e deu um tapa no infrator, no zagueiro. Ele ouviu, ele se dirigiu ao árbitro, ele reclama por uma ou duas vezes e ele continua jogando até que acontece o incidente da violência. Então, não dá para dizer que ele reagiu ao insulto. Na verdade, antes de reagir ao insulto, ele foi ao teu árbitro e comunicou que estava sofrendo injúrias raciais. Mas, como nada foi feito, aí é a mesma questão do Tyson. Acaba que, de um certo modo, é difícil não reagir. É difícil não ter a reação intempestiva que teve o Tyson e que teve o Neymar. Faz parte, faz parte do ser humano, mas é um processo que a gente precisa ampliar. Afinal de contas, hoje, o presidente da Federação Inglesa disse que não existe racismo no futebol. Então, é difícil a gente falar em avanços quando alguém vem com uma nota dessas. Realmente, é muito complicado. Inclusive, sobre esse assunto, nós recebemos uma pergunta de uma jornalista convidada, a Nathalie. Então, vamos ouvir essa pergunta que ela mandou para a gente? Olá, Marcelo, tudo bem? Eu sou Nathalie, jornalista e editora no Alma Preta. E a minha pergunta é a seguinte. O Neymar, infelizmente, foi vítima de racismo, claramente vítima. E eu queria saber de você qual a importância de uma figura como o Neymar se posicionar como da vítima deste crime. E se você acredita que nós podemos esperar dele mais posicionamentos antirracistas a partir de agora? Sobre o posicionamento do Neymar, é importante demais ele se manifestar, é importante demais ele falar de racismo, porque a sociedade discutiu naquele momento do incidente se o Neymar deveria ser protegido ou não. As redes sociais se dividiram entre dizer que o Neymar um dia tinha dito que não se considerava negro para aquelas pessoas que estavam defendendo o Neymar. Então, foi importantíssimo o posicionamento dele, ele reclamar de racismo, ele se comunicar através das suas redes sociais que se considera negro, filho de negro. Então, isso é muito importante. Quanto ao segundo passo, que é ter o Neymar ao lado dessa luta, o Neymar mais ativista, eu acho um pouco mais complicado. A gente precisa entender que o Neymar, enquanto jogador de futebol, ele se construiu dentro de uma equipe de marketing como um atleta que quer chegar a ser o atleta número um do mundo. E aí, a gente precisa saber se dentro desse planejamento existe a possibilidade do Neymar militante. Porque a gente precisa saber e precisa ser compreendido por todos que posicionamento de atletas negros, seja no Brasil ou fora dele, gera geralmente represálias. Então, a gente precisa entender, toda vez que a gente cobra posicionamento, a gente precisa saber que quem se posiciona vai perder alguma coisa. E a gente precisa saber o quanto esses atletas ou essas pessoas negras que se posicionam estão dispostas a perder. Eu ainda não sei, e também não condeno o Neymar se ele decidir, nesse momento, ainda não se posicionar. Eu acho que tudo é um processo. E o processo de debater racismo, de estar dentro de um espaço para entender como o racismo funciona, é um processo que a gente ainda no Brasil está engatinhando. Está muito associado ao movimento negro, muito associado às pessoas negras, entender o que é racismo, a discutir racismo, quando, na verdade, toda a sociedade, negros e brancos, precisam discutir o racismo. Precisam entender de que forma ele, racismo, atravessa a comunidade negra, de que forma ele, racismo atrapalha toda a sociedade brasileira, não só os negros. Mas isso é um ponto que a gente ainda vai avançar, isso é um ponto que a gente gostaria muito que o Neymar, enquanto negro, e o principal jogador de futebol da atualidade, se posicionasse, se fosse militante, assim como são Luiz Remington, Lebron James, Naomi Osaka, mas é um processo, eu acho que o processo começou, vamos ter esperança de dizer isso, o processo começou, mas agora a gente precisa construir uma rede de proteção e de solidariedade ao Neymar. É impossível a gente pedir para que ele seja esse Neymar ativista, se quando ele se posiciona, ele sofre ataque nas redes sociais, muitas vezes das próprias pessoas negras. Então, com o caso do Neymar, a gente viu que a população voltou a falar e a discutir as questões sociais, mas a gente sabe que, infelizmente, não é só com os grandes nomes e grandes personalidades que isso acontece. Então, quanto que você estima que o racismo acontece, e o racismo acontece na parte que não aparece, sabe? Isso é um dado que é impossível da gente conseguir chegar nele. O racismo está muito presente dentro da sociedade brasileira. Eu acho que não chega a 1% das pessoas que sofrem racismo e de alguma forma procuram denunciar, procuram a polícia, procuram a justiça. Toda pessoa negra que a gente conversar, ela vai te dizer que, em determinado momento da sua vida, ela sofreu racismo. Então, por exemplo, eu já conversei com casais que adotaram crianças negras e aí foram descobrindo o processo de racismo conforme a criança foi crescendo. Em determinado momento, esse pai me perguntou como a gente, enquanto negro, deixa passar diversos episódios que, na visão dele, é racismo e que, de alguma forma, a gente deixa passar. E aí eu disse para ele, se a gente for parar para reclamar e para denunciar tudo que a gente sabe que é racismo, a gente não vai viver. É muito difícil. É uma sociedade muito racista. Então, o que a gente consegue de dados é isso. A gente consegue, por exemplo, apontar que, por culpa do racismo, a cada 23 minutos, morre um jovem negro assassinado no Brasil. Esse é um dado. Esse é o dado alarmante. Esse é o dado que a gente deveria, a partir dele, fazer políticas sociais, pensar de diversas formas para reverter esse quadro. O outro quadro que surge no Brasil hoje e é alarmante é saber que pessoas negras estão sendo identificadas através de fotografias e presas. Bom, a gente não tem uma lei no Brasil de um arquivo, da possibilidade de um arquivo fotográfico para identificar pessoas negras. aconteceram dois casos no Rio de Janeiro de pessoas que não estavam na cena do crime, mas que, por algum motivo, suas fotos estavam na justiça, na polícia, e essas pessoas foram identificadas como criminosas e presas. Então, isso é o racismo no Brasil. Saber que alguém está fazendo isso e que nada está sendo feito para reverter esse quadro mostra o quanto o racismo opera na sociedade brasileira e o quanto a gente não consegue avançar no debate, porque o debate é interditado muitas vezes por conta de alguém dizer que é vitimismo, é mimimi, mas está lá. Está lá o dado, está lá o dado dizendo que a cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado no Brasil. Na resposta anterior, Marcelo, você falou sobre que não podemos cobrar de atletas negros o posicionamento, o engajamento. E você citou o Hampton, que está puxando essa bandeira na Fórmula 1 onde é um esporte predominantemente branco. E eu gostaria de saber, tu acha que não está na hora de a gente começar a cobrar esse posicionamento dos atletas brancos como o Hampton, por exemplo, fez de cobrar que os companheiros dele, ele é o único negro da Fórmula 1, cobrou que os companheiros dele se ajoelhassem também e abastassem essa causa? Bom, esse é o processo natural, esse é o processo natural. A gente... a gente não deveria estar cobrando o posicionamento dos atletas negros, a gente deveria estar cobrando o posicionamento dos atletas brancos, a gente deveria estar cobrando o posicionamento dos atletas companheiros do Tyson que naquele momento daquele incidente do jogo, eles foram tentar convencer o Tyson a ficar no campo. Aqueles atletas brancos, eles deveriam ser cobrados, por que eles não abandonaram o campo em solidariedade ao Tyson? essa é a cobrança, a gente deveria cobrar nesse momento no Brasil, por exemplo, os clubes, as entidades, as federações, a CBF, é as entidades e os clubes que deveriam ser cobradas nesse momento, porque se a gente olha para a NBA e vê que lá está existindo esse movimento todo que a gente está vendo aqui e está achando maravilhoso, a gente tem que lembrar que ele não é só dos atletas, ele é principalmente da Liga, principalmente da NBA que está incentivando que os atletas se manifestem, porque se a gente for parar para pensar na NBA, a gente não vai encontrar uma grande quantidade de atletas negros que se manifestavam, mas a partir do momento que a NBA começa a estimular as manifestações, a gente vai ver maior número de atletas se manifestando. Aqui no Brasil, qual é a entidade? Qual é o clube? Qual é a federação que estimula que atletas se posicionem? Nenhuma. Qual é a marca aqui no Brasil que apoia a manifestação? Nenhuma. E aí, então, de novo, é cruel demais exigir de uma pessoa negra que tem naquele espaço, que tem no futebol, o seu ganha-pão, porque a gente tem que lembrar que o futebol é uma profissão. A gente tem que lembrar que o jogador que é ofendido enquanto ele está jogando futebol, ele está sendo ofendido dentro do seu espaço de trabalho, que é mais cruel ainda, mas que a gente não entende assim. A gente ainda entende o futebol como um espaço onde a gente pode cometer todas as atrocidades em nome da nossa paixão. Então, a gente ainda está muito atrás desse debate. A NBA, eu acho que conseguiu, a partir da Liga, mudar esse cenário. E é bom a gente prestar atenção, por exemplo, na questão da NBA, que hoje, o atual presidente dos Estados Unidos, ele já não bate mais no LeBron James como ele bateu o ano passado. agora o alvo dele é a Liga. Por quê? Porque ele percebeu que não é mais um nome ou outro nome, é a Liga. É a Liga que ele já denominou como um espaço político, é a Liga que ele está atacando. E também vale lembrar que, por mais que a gente tenha notícia hoje que o Luiz Hamilton não vai ser, de fato, investigado pela CIA, ontem saiu essa notícia. Então, para o Luiz Hamilton, ele recebeu esse recado. O que ele vai fazer depois que recebeu esse recado, aí vai depender dele. Mas o recado foi dado. O recado no Brasil foi dado quando um clube como o Pinheiros demitiu o Ângelo. Ali o clube deu o recado dele para todos aqueles atletas negros que um dia pensam em se manifestar. O recado foi dado de duas formas. Primeiro, o Ângelo perdeu o espaço dele, está desempregado. Segundo, o Ângelo foi demitido faltando um mês para o contrato assinar. O clube Pinheiros poderia ter deixado o contrato ser encerrado. Mas quando ele demite faltando um mês é para dar o recado. Tu estava falando que tem a questão da NBA nos Estados Unidos, mas no Brasil as ações antirracistas, a entomofobia, a entomistoginia de clubes e empresas são muito pontuais. Elas só acontecem em determinados momentos onde o assunto está muito em alta. Tu acreditas que as ações como propaganda ou pronunciamento em redes sociais são realmente efetivas ou deveriam evoluir para atitudes mais amplas e estruturais dos clubes? É um começo, porque se a gente para para analisar hoje, a gente diz que os clubes se manifestam nas redes sociais sobre racismo. Mas se a gente for fazer uma estatística mesmo de fato e ver quantos clubes se manifestam, não são muitos clubes. Quando o Observatório começa a atuar em 2014, a gente percebe, por exemplo, teve um ano que não passaram de quatro, cinco clubes que se manifestaram. Hoje, quando começou a surgir esse movimento nos Estados Unidos de Vidas Negras Importam, 17 clubes no Brasil se manifestaram. Ou seja, tem um crescimento e as pessoas precisam entender o que acontece por trás. O quanto é preciso mexer com a estrutura de um clube de futebol para que saia uma simples postagem. é como se a gente trabalhasse uma usina para acender uma lâmpada. A gente olha aqui a postagem e diz, poxa, essa postagem é muito simples, mas as pessoas precisam entender que o racismo está tão intrínseco dentro dos clubes e é tão grande dentro dos clubes, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, que mesmo para um post é preciso, olha, que muita coisa aconteça para que o clube se posicione. Eu estou com quem diz que é muito pouco, mas é um passo. Antigamente, há cinco, seis anos atrás, nem isso existia. Eu acho que primeiro a gente tem que estimular que os clubes se manifestem para depois começar a aprimorar essas manifestações e, de fato, querer ações que tragam mais... que mudem, de fato, com a estrutura. Inclusive, agora, puxando o gancho do que o Rafa acabou de falar, a gente, durante essa quarentena, essa pandemia do novo coronavírus, a gente tem visto muitas manifestações antirracistas em todos os lugares do mundo, mas eu queria saber de ti, tu acha que depois que a gente passar por esse período alguma coisa vai ficar, a gente vai ter alguma mudança efetiva sobre isso? Acho que a gente conseguiu um avanço que algumas entidades esportivas já adotaram o critério que manifestação contra o antirracista não vai ser mais punida. Então, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, disse que durante as Olimpíadas do ano que vem, atletas que se manifestarem contra o racismo não serão punidos. Isso é um avanço. isso é um avanço porque essas vozes não vão ser silenciadas. E aí, a gente fica pensando assim, tu imagina numa Olimpíada onde tem diversos atletas do mundo inteiro, tu imagina eles conversando e tendo a possibilidade de ações antirracistas durante as Olimpíadas. É fantástico. É fantástico. Agora, a gente precisa entender que aqui no Brasil, por exemplo, quando você fala que a gente está vendo isso no mundo inteiro, o que a gente teve no Brasil quando o futebol voltou? A gente vai contar nos dedos clubes, alguns clubes no Brasil que se manifestaram. Alguns atletas no Brasil que se manifestaram. Mas a gente vai contar nos dedos. Eu acho que não enche as duas mãos com os clubes que se manifestaram. Então, o mundo inteiro está falando, as principais ligas estão falando e no Brasil o silêncio está aí. O silêncio é grande. Além de todo esse trabalho de representativo que o observatório tem feito, Marcelo, vocês também apuram o número de casos de denúncias de racismo que acontecem no futebol brasileiro. Recentemente, numa entrevista para o Umbutu, você declarou que em 2019 foi registrado 67 casos no futebol no Brasil de denúncias contra o racismo. E desses 67, 17 casos eram aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria saber como que anda o número de denúncias nesse período que a gente está vivendo da pandemia, como o Lucas lembrou, que essas pautas têm voltado e têm vindo com mais força. A gente teve uma estagnação nos números ou os números continuam crescentes? Antes da pandemia, nós já estávamos monitorando 20 denúncias de racismo no futebol brasileiro, antes da pandemia. Quando o futebol brasileiro volta, a gente tem notícias de vários casos que não são no estádio de torcedores, mas são nas redes sociais envolvendo torcedores. Nós temos casos, por exemplo, de clubes que colocaram nos seus alto-falantes cânticos com palavras racistas. Ou seja, parece que a gente não entende, parece que os clubes não entenderam nada do que estava sendo discutido. Então, por conta da pandemia, nós vamos ter no ano de 2020 um menor número de casos que 2019, mas por conta da pandemia. Porque se não tivesse a pandemia, a estatística do observatório é crescente. A gente começou em 2020 com 2014 com 20 denúncias, a gente chegou em 2019 com 67, ou seja, mais de 300% de aumento de denúncia e numa curva que só cresce. Por conta da pandemia os números vão ser menores, mas vão ser menores por conta da pandemia, não porque algum clube, alguma federação, alguma entidade resolveu trabalhar essa questão. Anteriormente você falou a respeito do racismo ser considerado um mimimi, mas como você acha que a mídia, não só os grandes veículos, mas os veículos mais independentes também, o que eles podem fazer para se mostrar que são contra o racismo, não só quando acontece casos mais repercutidos? Bom, eu acho que, assim, de resultado prático, efetivo mesmo, é promover a diversidade. Não adianta dentro de um programa esportivo você falar de racismo, falar de racismo quando acontece um caso, puxar o debate algumas vezes, mas se você não promover a diversidade. é preciso que quem está nesses espaços olhe em volta, olhe no entorno, aonde estão os jornalistas negros. É preciso promover a diversidade. Quando eu digo que todos os clubes no Brasil têm problema de racismo, as pessoas, não, não, mas o clube X é um clube popular, não, mas se a gente olhar as diretorias, a presidência, o quadro de treinadores, de diretores, é extremamente branco. todos os clubes têm problema com racismo. Qual é o clube que hoje promove diversidade? Então, eu acho que dentro do jornalismo é preciso promover a diversidade, é preciso entender por que não tem jornalistas negros, âncoras negras. Onde estão os estudantes de jornalismo negros? Por que eles não estão ocupando esses espaços? Eu acho que essa, de forma efetiva, essa é a principal mudança que tem que acontecer. Marcelo, tu falou agora há pouco, já meio que encaminhei o gancho da minha próxima pergunta, tu falou dos clubes, e eu percebo uma ausência de negros em cargos de chefia, de diretoria dos clubes, que é quem realmente tem mais poder para colocar ações concretas. A gente vê muita, uma segregação, seria um racismo institucional dentro dos clubes, muitos e poucos técnicos negros, dirigentes, enfim, isso já vem de um processo histórico. O que tu acha que pode ser feito para quebrar essa barreira, para promover a inclusão de pessoas negras em cargos, em lugares em que elas hoje estão impedidas de ocupar? O que tu acha que pode ser feito para minimizar esse problema? Eu acho que a gente precisa estudar no sentido por que pessoas negras não estão nesses cargos dentro dos clubes de futebol. A gente precisa entender como o futebol brasileiro surge e como o futebol brasileiro é mantido hoje. Dentro dos principais clubes do Brasil, os presidentes de clubes, na sua maioria, já tiveram algum parente que foi presidente, ou seja, nós temos famílias que estão se revezando no poder. Esse é o cenário dos principais clubes no Brasil. São famílias tradicionais que estão se revezando no poder dentro de determinados clubes. E aí a gente precisa entender por que negros não são conselheiros dos clubes. Como se dá o processo de ser conselheiro de um clube de futebol? Quem pode chegar para concorrer a ser conselheiro de um clube de futebol? Qual é o processo que acontece? E aí a gente precisa estudar isso para entender que esse processo não é um processo que impede negros de chegarem nesse espaço. Ele não impede. E isso é o principal argumento dos clubes de futebol. Não existe um impeditivo. Existe um processo. E esse processo é complicado. Você, para ser conselheiro de um clube de futebol, você tem que ter tempo e dinheiro. E aí a gente vai pensar na população negra, qual é a parcial da população negra, quantos negros, qual é a porcentagem de negros que tem hoje tempo e dinheiro para se candidatar a ser conselheiro de um clube de futebol? E como é o processo depois que você é conselheiro, como é o processo de recrutamento desses profissionais dentro dos clubes? Ele é de fato um processo de meritocracia como a maioria dos dirigentes dizem? Não. Não é um processo de meritocracia. Quem está dentro dos clubes de futebol sabe que não é um processo de meritocracia. Para ser treinador de futebol é um processo de meritocracia? É um processo de estudar se candidatar e chegar naquele espaço? Também não. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa acabar com essas duas falácias da meritocracia e da democracia racial. Não existe isso dentro dos clubes de futebol. Os clubes de futebol valorizam suas histórias de popular por conta de torcedores. E hoje, se a gente olhar o cenário dos clubes de futebol com as novas arenas, muitas vezes aquele torcedor popular também já não está mais no clube. E aí a gente vai ter que fazer um outro processo que é uma maneira que os clubes vão ter que se reinventar para que torcedores populares consigam ocupar determinado espaço do estádio de futebol. Ou o futebol vai se tornar muito eretista. Esse é o processo que a gente está vendo das novas arenas, de ingressos caros. E aí a gente tem... Quando a gente fala, por exemplo, de futebol, o esporte mais popular do Brasil, a gente está falando de futebol, esse futebol jogado nas praças, nas ruas, esse futebol visto pela televisão. Mas se a gente for parar para pensar o futebol profissional, ele não é popular. Porque o preço do ingresso é caro, a maioria dos jogos dos times grandes não estão mais na TV aberta, então você tem que ter um pay-per-view. O pay-per-view não é barato. Camisa de clube de futebol é caro. O que é popular no futebol profissional hoje em dia? Pouca coisa. Nem mesmo o acesso aos treinos que antigamente os torcedores tinham, que podia haver um treino de um clube de futebol no alambrado, era só chegar no espaço do estádio, não tem mais. Por conta da privacidade, por conta de outros tantos fatores, os clubes de futebol têm CTs cada vez mais afastados dos seus torcedores. então o futebol profissional de popular não tem nada. Falando um pouco das torcidas agora, a gente vê uma crescente de muitas torcidas militantes, antirracistas, antifascistas. Como tu vê essas torcidas? Elas estão conseguindo fazer diferença na hora dos estádios, no comportamento dos demais torcedores? Esse é o processo interessante que está surgindo no Brasil. Eu não posso dizer que está surgindo fora do Brasil porque eu não acompanho como é a coisa fora do Brasil, mas no Brasil esse é um processo muito interessante. Esse é um processo que faz com que os números de denúncias de racismo e de machismo, de LGBTfobia estejam aumentando no futebol. Por quê? Porque a gente está vendo torcedores cada vez mais conscientes. A gente está vendo grupos de torcedores que se organizam fora dos clubes de futebol porque dificilmente eu vejo clubes de futebol que fortalecem esses grupos, esses coletivos. Então esses coletivos nascem fora dos clubes, no entorno dos clubes, mas de alguma maneira eles conseguem interferir na vida dos clubes de futebol. Alguns conseguem interferir até mesmo na vida política dos clubes de futebol, mas é um processo novo. É um processo que a gente deve valorizar. É um processo que faz com que clubes de futebol, por exemplo, não apresentem mais uniforme com mulheres de calcinha. É um processo que faz com que clubes de futebol repensem a contratação de jogadores por conta do que eles já fizeram, de algum passado, de algum ato que eles cometeram. Esse é um processo novo, muito em cima desses coletivos. Esses coletivos estão trazendo essa mudança de comportamento dos dirigentes e dos clubes. Por outro lado, esses mesmos dirigentes, eles alegam que o futebol está ficando chato. a gente vê jornalistas dizendo ah, o futebol agora é chato, a gente não pode mais falar nada. Não, tu pode falar o que tu quiser, desde que tu não ofenda alguém, desde que tu não faça piada racista, homofóbica, machista, tu pode fazer o que tu quiser. Agora, você precisa respeitar o outro e esses coletivos estão forçando essa mudança e esse é um processo muito interessante que a gente está vendo no futebol brasileiro. Tomara que esses coletivos comecem cada vez mais a ocuparem o espaço político dos clubes. Aí eles vão ter poder de decisão e aí talvez a coisa comece a ter um outro cenário. Falando, fazendo um paralelo agora com essa questão das torcidas, dessas mudanças que vêm ocorrendo, junto com a educação e o processo educacional no esporte, recentemente tu publicaste uma matéria na Folha de São Paulo junto com a tua colega do Observatório, Roberta Pereira, e nessa matéria tem um trecho muito interessante que vocês apontam uma lógica racista, uma lógica onde as pessoas dizem que vem o corpo negro apenas como um corpo apto a exercer atividades que sejam relacionadas com exercício que exijam força física e resistência. e isso faz com que isso acabe excluindo o intelecto dessas pessoas. E em cima disso a gente recebeu uma pergunta do Diego Moraes, o jornalista e atleta de Karatê brasileiro, e a gente vai estar reproduzindo então agora para ti e para o nosso público, Marcelo. Fala pessoal, fala Marcelo, eu sou o Diego Moraes, jornalista e atleta da Seleção Brasileira de Karatê, prazer participar do debate aqui com vocês. Queria deixar uma pergunta para o Marcelo se ele acha que se a educação e o esporte andassem realmente um ajudando o outro, isso iria facilitar o posicionamento dos atletas brasileiros hoje? Fica a pergunta. Até a próxima. Tchau, abraço. Um abração para o Diego, companheiro de luta do Observatório durante alguns anos. Sobre a pergunta dele, eu acho que a gente pode fazer um paralelo com os Estados Unidos, que é a NBA. Eu acho que os atletas da NBA, eles passam todos eles por um processo dentro da academia. O atleta ele é draftado numa universidade. Eu acho que isso muda muito. Eu acho que para quem está na universidade, para quem já frequentou, a gente sabe que muito do conhecimento que a gente adquire na universidade, ele vai além da grade curricular. Ele vai nessa troca de experiência, ele vai nesse debate político que a gente faz dentro da universidade. Então, você imagina, se os atletas tivessem a possibilidade de fazer essa troca, seria muito enriquecedor. Cada vez mais a sociedade, a universidade, ela está ficando diversa, né? A gente está tendo um número de mulheres, de negros, cada vez maior dentro da universidade, de indígenas. Então, a universidade está começando cada vez mais a ter esse debate. imagina se o jogador de futebol ou o atleta brasileiro pudesse frequentar a universidade, pudesse ouvir, beber dessa fonte, o quanto não seria enriquecedor para o debate. A gente pode ter, por exemplo, um exemplo disso é o Roger Machado, ex-treinador do Bahia. O Roger Machado é um cara que, após se aposentar no futebol, como jogador, ele foi estudar, frequentou a universidade, eu conheci o Roger num curso de pós-graduação, depois, o Roger, por gostar muito de ler, o Roger foi ler e foi ler muito da história negra, foi ler muito de autores negros e hoje, o Roger Machado, cada vez que ele fala sobre racismo, fala sobre a questão de negritude, é praticamente uma aula. Então, é isso, né? É uma troca de experiência que a universidade possibilita que é enriquecedor para todo mundo. Mas, se a gente parar para analisar, principalmente os atletas de futebol no Brasil, a maioria não termina no primeiro grau. Existe uma lei que determina que os clubes matriculem seus jogadores, mas a lei obriga que os clubes matriculem, não obriga que os clubes acompanhem os atletas, se eles estão indo a aula, se eles estão passando de ano, então é um processo, né? É um processo que, infelizmente, a educação no Brasil não é prioridade. Boa noite, Marcelo. É um prazer falar contigo. Agora, sobre uma outra liga americana muito grande, queria falar sobre a NFL. Em 2016, um jogador chamado Colin Kaepernick, um jogador bem famoso, ele começou a protestar e se ajoelhando durante o hino nacional. O nacional em que, tradicionalmente, todos os atletas ficam em pé com a mão no peito, ele se ajoelhava sob justificativa de que não respeitaria o hino de um país que não respeita negros. A partir disso, em 2017, ele não teve o contrato renovado com o seu clube, o San Francisco 49ers, e até hoje não conseguiu voltar para a liga. Não era o melhor jogador da liga, mas pelo futebol americano, vou dizer assim, apresentado por ele, ele tinha plenas condições de seguir, mas foi boicotado. E hoje, inclusive ontem mesmo eu estava assistindo um jogo, a NFL pinta no campo frases como acabe com o racismo. Então, você vê uma coisa parecida com as ligas fazendo campanhas para agradar as massas, mas na hora de se engajar na luta contra o racismo elas se acovardam por medo de represálias ou qualquer outro motivo? É, a NFL, ela teve uma mudança de comportamento, se a gente para para analisar a linha do tempo, ela teve uma mudança de comportamento. Em 2016, o Kaepernick, ele é praticamente afastado, a represália dele aos protestos é ele ficar sem clube e não ser contratado por mais nenhum clube, sendo que vários clubes precisavam do jogador da mesma posição dele, mas ele não foi convocado, ele não foi contratado. até mesmo atletas aposentados foram chamados para voltar para o futebol americano por conta da falta de jogadores daquela posição. Mas, hoje, a NFL tem esse outro pensamento. Por exemplo, ela apoia hoje, ela está apoiando as manifestações, ela está incentivando as manifestações, mas o próprio Kaepernick, numa matéria que saiu ontem, eu acho, eu vi ela hoje, ele diz que acha que isso é uma hipocrisia, porque essa mesma liga não fez com que os clubes contratassem um companheiro dele, o Eric, que protestava junto com ele. Ou seja, a liga está incentivando, mas ela não está, de novo, aquilo que eu falei de diversidade, ela não está promovendo isso. E aí, o que ele cobre é isso. Eu quero que vocês vá além das palavras, eu preciso de Atos, e Atos, conforme o pensamento dele, Atos, a NFL ainda não está fazendo. Marcelo, nós estamos transmitindo a nossa live pelo Facebook, e o nosso público pode mandar as perguntas. A gente recebeu uma pergunta do Eduardo Chaves. Ele falou o seguinte, recentemente, o Observatório lançou a campanha Poderia Ser Eu, com um enfoque no absurdo número de acidentes de jovens negros. que você, inclusive, já mencionou antes. Ele gostaria que você contasse um pouco sobre o papel dos clubes e federações nessa campanha e se houve um engajamento por parte deles e qual foi esse engajamento. Quando eu penso, quando a gente, o Observatório, pensou, essa campanha, ela tinha dois intuitos. O primeiro era uma vontade antiga que eu tinha de falar sobre um dos problemas cruciais na questão racial e é o genocídio da população negros. A outra questão era essa provocação de uma pergunta, por exemplo, que foi me feita antes, sobre até onde os clubes vão nos seus posicionamentos. Porque todo mundo, porque os clubes fazem postagem nas redes sociais, é muito mais marketing do que de fato trabalhar a questão racial e aí naquele momento quando eu pensei a ação poderia ser eu, era provocar os clubes através de um convite para que eles aderissem à campanha do Observatório. E não era uma campanha valorizando atletas negros, era uma campanha indo no cerne da questão, era uma campanha falando sobre genocídio da população negra. E ali eu queria ver quais clubes teriam coragem de um posicionamento desta forma. E aí eu convidei, na verdade eu convidei principalmente os clubes que em algum momento já fizeram ações com o Observatório. E para o meu prazer, a maioria deles aceitou participar da campanha e ela é muito importante porque os clubes de futebol hoje são verdadeiros veículos de comunicação. hoje um clube de futebol ele luta, ele briga para ter a sua própria TV porque ele sabe o alcance que os clubes têm. Os clubes sabem esse alcance. Se a gente for parar para pensar que o Rio Grande do Sul, metade do Rio Grande do Sul ou um pouco menos da metade é gremista, um pouco menos da metade do Rio Grande do Sul é colorada. E aí a gente pega os milhões de gaúchos que a gente tem para quantos milhões de pessoas os clubes estão falando. É muita força. e essa força que o Observatório quer utilizar nessa luta contra o racismo. Porque o Observatório nunca pensou em acabar com o racismo no futebol. É impossível a gente ter uma sociedade racista e ter um futebol que não é racista. É impossível. O futebol não é o mundo à parte. Ele está dentro da sociedade. Mas só que o futebol potencializa tudo que a gente tem na sociedade, tanto de bom como de ruim. O que o Observatório tentou fazer ou o que o Observatório fez na campanha Poderia Ser Eu é utilizar a força dos clubes, utilizar os ídolos que os clubes têm para falar para a sociedade do genocídio da população negra. Para falar para a sociedade que esses jovens que morrem assassinados por uma bala que não é perdida, porque a bala sempre encontra um corpo negro, que essa bala poderia matar qualquer um de nós. Poderia ter acertado o Marcelo e eu não estaria aqui hoje. Poderia ter, por exemplo, poderia ser vítima dessa bala o Patrick que participou da ação pelo Inter, o David Brás que participou pelo Grêmio, o Jô que participou pelo Corinthians. Todos esses jovens negros não chegariam hoje a ser um atleta de futebol ou mesmo um engenheiro, um arquiteto, um jornalista se uma bala perdida tivesse, uma bala que não é perdida, desculpa, tivesse encontrado o corpo deles. Então é isso que a gente gostaria de falar. A gente gostaria de chamar a atenção de todo mundo e quando um jovem negro, quando o João Pedro, quando a Ágata, quando o Miguel morre, é preciso que a imprensa utilize a palavra que eles foram assassinados, porque é isso que eles foram. de certa forma, o Miguel, que foi deixado a própria sorte num elevador, uma criança, deixada a própria sorte num elevador, ela foi assassinada. O menino que toma 70 tiros dentro da sua casa no Rio de Janeiro, ele foi assassinado. É isso que a gente gostaria de chamar a atenção. É isso que os clubes de futebol podem nos ajudar. Quando a gente fez a ação ano passado com o Santos, que o Santos levou, o Santos fez uma troca da numeração. Então, os jogadores do Santos entraram com números e mostravam a desigualdade racial que a gente vive no Brasil hoje. Ali, a gente, a nossa ideia era utilizar a força que o Santos tem para mostrar para a sociedade o tamanho da desigualdade racial. E funciona, porque a matéria, a ação, ela ocorreu no jogo, mas depois do jogo, diversos veículos de comunicação falaram do que o Santos fez. Diversos veículos de comunicação falaram sobre a campanha do Observatório Poderia Ser Eu. Esse é o objetivo. Essa é a força que os clubes de futebol têm de dialogar com a sociedade. Afinal de contas, 90% dos lares no Brasil estão ligados no futebol na quarta-feira de noite. E o futebol pela televisão, ele entra em todas as camadas sociais. E ali é um recado importantíssimo para a gente falar sobre racismo. Inclusive, Marcelo, hoje se fala mais do Campeonato Brasileiro do que dos 130 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Então, pessoal, para quem chegou agora, lembrando que esse é o Sem Estúdio, um programa feito pelo Editorial Jota, do curso de jornalismo da Famecos. E estamos entrevistando o Marcelo Carvalho, então agora vamos passar mais uma pergunta de convidados. Aproveitando agora esse gancho aí sobre as federações, o ex-árbitro de futebol, o Márcio Chagas, nos mandou uma pergunta muito interessante sobre a contribuição das instituições e confederações nesse trabalho, Marcelo, em paralelo ao trabalho do Observatório. Vou estar transmitindo agora para vocês aí de casa. Marcelo, tudo bom? Parabéns aí pela participação junto com o Editorial Jota. E eu queria te fazer uma pergunta, porque de repente algumas pessoas não saibam e eu também desconheço. Tu tem algum incentivo das federações e da CBF para fazer esse trabalho tão importante e de excelência durante esses seis anos. Quem te ajuda? Como é que funciona o Observatório da Discriminação Racial no futebol? E qual a importância dele para dar esse suporte, auxílio e conscientização aos jogadores de futebol que passam por essa covardia e esse crime quase que em toda rodada no futebol brasileiro. Um abraço aí e um bom programa a todos. Essa pergunta do Márcio é muito interessante, porque ela traz um outro aspecto. A gente tem um problema de racismo no Brasil. A sociedade brasileira reconhece que o racismo é presente. Em diversas pesquisas, mais de 80% dos brasileiros reconhecem que existe racismo no Brasil. Não se reconhece como racista, mas reconhecem que existe racismo. A gente tem racismo no futebol. Desconheço algum dirigente do futebol que negue a presença do racismo. Mas, por outro lado, respondendo a pergunta do Márcio, quais são as iniciativas das entidades no combate ao racismo? A gente pode dizer que é praticamente nenhuma. A gente não tem uma campanha efetiva promovida por federações, entidades, CBF. Não tem no Brasil. E aí, no Brasil, nós temos o observatório que está aí fornecendo dados, fornecendo números, estatísticas. E aí, a pergunta que eu faço, respondendo a pergunta do Márcio, uma pergunta é quem apoia o observatório? Ninguém. O observatório já recebeu algumas verbas por iniciativas, mas foram verbas pontuais. Assim como eu digo que são os trabalhos que a gente tem no Brasil, ações pontuais. Não tem nada efetivo. A gente fizer um paralelo que existe uma organização chamada Kick Out na Inglaterra que faz o mesmo trabalho que o observatório faz. Claro que ela faz um pouco mais do que o observatório faz. Por quê? Porque ela recebe verba da Federação Inglesa, ela recebe verba da Liga Inglesa e ela recebe verba dos clubes. E aí, é possível ampliar o que o observatório faz. A pergunta é, nenhuma dessas entidades que eu citei no Brasil, procurar o observatório para uma parceria, para um trabalho, olha, a partir dos dados do observatório, vamos ampliar para campanhas, vamos ampliar para debates, vamos trabalhar com as categorias de base, com torcedores. A gente não tem isso no Brasil. Eu faço só uma ressalva. Logo que o observatório nasce em 2014, em 2015, eu participei pelo Ministério dos Esportes algumas ações que estavam sendo promovidas com as torcidas organizadas, através da ANATORG, Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Eu acho que aquele movimento que existiu em 2015 era um movimento que precisava voltar a existir, porque ali estava sendo debatido a questão das torcidas organizadas. Mas a gente conseguiu colocar nesse mesmo debate a questão do racismo. então estava surgindo uma possibilidade de a gente ampliar o debate sobre racismo com torcedas organizadas e depois com clubes e entidades. Morreu. E de lá para cá a gente não viu mais nenhum trabalho parecido com esse. E a gente precisa que entidades e clubes e federações e a CBF entenda que campanhas efetivas de combate ao racismo é muito mais do que placa é muito mais do que camiseta é convocar jogadores convocar pessoas negras convocar a sociedade para o debate é abrir um espaço para que a gente consiga dialogar para que a gente consiga de forma coletiva pensar ações que de fato vão diminuir os números de casos de racismo no futebol. Essa é a mudança. Esse é o apoio que o Observatório vem buscando. Esse apoio não existe, mas a gente não desistiu do trabalho. A gente continua trabalhando, a gente continua escrevendo projetos na esperança que um dia o nosso trabalho passe, além de ser reconhecido, também valorizado financeiramente. A gente vê o que você falou antes sobre a educação mais adulta, sobre o esporte, mas sobre a educação mais infantil e falar sobre futebol e esportes como uma oportunidade para comunidades, que eu acho que está muito interligado nos assuntos do racismo e a falta de oportunidade para as crianças. E usar o futebol como uma oportunidade eu acho importante. Muito importante, né? Como eu disse, o futebol tem essa característica de chegar nesses espaços. O futebol, para mim, Marcelo, ele é um dos principais instrumentos de inclusão social e de luta contra todas as formas de violência e discriminação. o futebol tem esse papel e muitas vezes é utilizado. A gente vê em comunidades, escolinhas de futebol que tem o projeto segundo turno, né? Não digo nem o projeto segundo turno do Ministério do Esporte, digo o projeto segundo turno daquele professor que verifica que uma mãe sai para trabalhar e leva o seu filho para a escola e depois, no outro turno, aquela criança vai ficar em casa trancada ou vai ficar na rua sem a supervisão dos responsáveis. E aí a gente vê diversas escolinhas de bairros que promovem através do futebol essa acolhida para essa criança. Então tem muito espaço dentro do futebol para que a gente consiga debater essas questões, né? Racismo, machismo, LGBTfobia, gestão financeira, educação. o espaço, ele existe, mas é muito difícil pensar num projeto desse sem recursos, né? Um projeto desse sem recursos, ele é um projeto que vai falhar em algum momento, porque dentro desses projetos eu acredito que precisa ter um professor de educação física, um psicólogo, alguém de gestão financeira, alguém para ensinar história, né? Para mostrar para esse menino e menina qual é a história real do Brasil, como o Brasil se formou, qual é o papel das pessoas negras. Todo esse espaço existe. A questão dele é que a gente não consegue utilizar. Infelizmente, as boas ideias acabam morrendo por falta de recursos. Tu citou os clubes gaúchos mais cedo e a gente sabe que a situação racial aqui no Sul consegue ser pior do que no resto do Brasil, né? Até por isso, eu acho que o Inter e o Grêmio são um pouco vanguarda nessa questão. Como tu vê desde a criação do Observatório a evolução disso? Ainda tem muito mais aqui no Sul do que no resto do Brasil? Essa é uma pergunta que diversas vezes eu recebo e ela de outra forma, né? A pergunta que eu recebo diversas vezes é o Rio Grande do Sul é o estado mais racista do Brasil? E aí eu digo a minha resposta sempre é em números o Rio Grande do Sul tem de fato um problema com o racismo. Não só o racismo no futebol. A gente pensar o racismo no futebol através dos dados do observatório em cinco relatórios nós lançamos em quatro o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de denúncias de racismo. Mas o ano passado saiu um atlas sobre denúncias de racismo na sociedade de forma geral e o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de denúncias de racismo. Ou seja, nós temos um problema com o racismo aqui que precisa ser discutido, que precisa ser assumido pelas autoridades. A questão é quando você diz que o Rio Grande do Sul tem um problema com o racismo já salta alguém para dizer não, eu não sou racista. E aí esse é o problema da gente discutir racismo de forma geral. Porque quando a gente aponta que alguém cometeu um ato racista a primeira coisa que a pessoa vai dizer é eu não sou racista. E muitas vezes vai fazer o que o agressor do Neymar fez. Vai juntar amigos negros para botar numa foto e dizer eu não sou racista afinal eu tenho amigos negros. Eu não sou racista como disse um torcedor mineiro porque eu deixo o negro cortar o meu cabelo. Então a sociedade não entendeu o que a gente está falando de racismo. Racismo não é só um incidente. Não é só um insulto. Racismo está muito além disso. A gente precisa discutir a não presença de negros em espaços de poder. Isso nós estamos falando de racismo escritural. E quando a gente aponta para o Rio Grande do Sul nós temos de fato um problema com o racismo aqui. No Inter no Grêmio nos clubes do interior nas cidades do interior na Serra Gaúcha como aponta o Márcio a questão toda é que quando você aponta é como se você estivesse apontando para alguém que a pessoa se sente ofendida. Na verdade as pessoas deveriam entender que poxa o cara trouxe os dados dizendo que eu tenho um problema quem sabe eu não vou tratar esse problema. Se um médico me diz que eu tenho um problema de saúde eu não vou bater no médico não vai jantar nada eu não vou me curar. O que eu preciso é perguntar para o médico o que eu faço para me curar e tratar o problema. Isso é o que a gente deve fazer com a questão racial e não sair por aí dizendo e mudando né colocando a vítima como agressor. Esse é o papel que a gente vê na sociedade de forma geral dificilmente a gente tem um caso de racismo que alguém está ali foi flagrado cometendo um ato racista a primeira coisa que a pessoa vai dizer é que não aquilo não é racismo e olha que tem casos absurdos que não tem defesa mas a gente vai pensar por isso por mais que a gente tenha uma lei no Brasil que diga que racismo é um crime inafiançável e imprescindível não tem ninguém preso no Brasil por racismo. Sobre isso Marcelo eu queria saber porque é um cara que conhece bastante o ambiente do estádio e sobre tudo isso que tu já falou também aqui nessa quase uma hora que a gente está fazendo entrevista eu queria saber tu tem receio de levar teu filho teu sobrinho pro estádio hoje pra tentar privar eles dessa intolerância desse ambiente hostil que é o estádio hoje no Brasil? Se um dia a gente pensarem em não ir ao estádio é muito mais pela violência do que pelo racismo o racismo é algo que vai acontecer em qualquer espaço dentro do futebol ou fora do futebol então eu não posso ter medo de frequentar determinado espaço por conta da possibilidade de sofrer racismo não posso mas a gente deve lembrar que muitas pessoas negras não frequentam determinados espaços por conta da possibilidade daquele fantasma que está ali na tua cabeça pensando se eu for lá naquele espaço existe a possibilidade de eu sofrer racismo isso existe mas no futebol eu acho que o que afasta o torcedor dos estádios de futebol hoje é a violência o que afasta os torcedores de futebol hoje também é o preço do ingresso isso afasta mas eu tenho um filho de dois anos e pretendo ir com ele ao estádio pretendo estimular que ele goste de futebol que ele frequente os espaços de futebol pra mim o futebol ele está muito dentro da minha vida eu sou um cara que adoro futebol adoro ver partidas de futebol então já ouvi da minha esposa por exemplo que poxa tu procurou um jogo da quarta divisão pra assistir sou um cara que gosta de ver futebol já perdi um pouco da paixão que eu tenho pelo futebol mas ainda sou um cara apaixonado por futebol muito bacana o papo Marcelo infelizmente a gente está chegando ao fim do programa dá tempo pra gente fazer só mais uma perguntinha então queria saber tem como de que maneira o público o pessoal que estamos assistindo aqui agora pode ajudar na prática do observatório o que eles podem fazer bom aí eu faço uma convocação a todos que estão nos assistindo nesse momento a primeira convocação é sejam de fato torcedores antirracistas e o que que eu chamo de torcedor antirracista é o torcedor que olha pra dentro do seu clube e olha pra dentro olhando pra dentro do seu clube vai perceber que dentro da estrutura do clube daquele clube que ama existe uma uma presença existe a presença do racismo existe o racismo estrutural existe a falta de diversidade existe a falta de pessoas negras nos cargos de comando e tente mudar esse cenário de nada adianta ficar apontando o racismo no clube rival isso pra luta contra o racismo ele tem valor muito pequeno a gente precisa que os torcedores olhem pra dentro dos seus clubes e falando em termos de observatório fica aqui o convite pra camiseta que passou o tempo inteiro aqui atrás de mim eu convoco todos os torcedores que gostam do trabalho do observatório pra que comprem a camisa do observatório pra que vistam a camisa do observatório como já foi dito aqui diversas vezes o observatório é um projeto voluntário um projeto tocado por mim pela Débora desde 2014 em 2020 tem a presença hoje do Luciano Jorge de Minas Gerais e da Roberta Pereira de São Paulo mas é um projeto voluntário e que hoje em dia a gente já não tira mais dinheiro do bolso pra tocar o projeto por conta da venda das camisetas tem a camiseta de jogo essa é a camiseta preta de jogo tem a camiseta branca tem o boné esse agasalho que eu tô vestindo aqui infelizmente a gente não fez em quantidade pra vender então a gente fez poucos esses poucos já foram vendidos mas é essa venda de produtos do observatório é o aumento de seguidores nas redes sociais é o nosso site ser consultado e ser divulgado como um importante canal de informação e isso faz que o trabalho do observatório seja reconhecido e através desse reconhecimento a gente consegue manter esse projeto eu acho eu acredito quiçá no futuro a gente vá ter parceiros comerciais que nos ajudem a manter o projeto e antes que alguém diga poxa mas é um projeto que você tá falando de racismo mas você quer ganhar dinheiro eu não quero ganhar dinheiro eu quero ter um projeto que eu consiga pensar novas campanhas novas ações não tendo que tirar dinheiro do meu bolso pra que isso aconteça eu quero ter a possibilidade de fazer intercâmbio com trabalhos como eu disse na Inglaterra com trabalhos que acontecem na Argentina no Uruguai esse intercâmbio ele é muito fundamental pro nosso crescimento a gente entender como o racismo opera e funciona fora do Brasil e pra tudo isso a gente precisa de recursos financeiros então o projeto do observatório hoje se mantém de novo eu vou repetir com a venda de camisetas e convoco todo mundo a comprar a camiseta e não só comprar vestir que nos ajude a levar essa mensagem chega de preconceito pra todos os estádios e pra todos os espaços esportivos seja de fato um torcedor antirracista certamente e onde é que a gente pode comprar esse material Marcelo? onde é que a gente compra essas camisetas? a camiseta do observatório está disponível você pode dentro do site do observatório tem lá um link das camisetas e ali tem todas as informações de preço de envio nós enviamos pra qualquer parte do Brasil pra comprar tem o e-mail ali vendas arroba observatório racialfutebol ponto com ponto br mande e-mail pra nós ali a gente conversa sobre possibilidade de pagamento é depósito bancário ou via mercado pago então entre em contato conversa a gente dá um jeito e nos ajude nos ajude nessa caminhada nos ajude nessa batalha pra que a gente um dia não desista desse projeto como todo mundo diz é um projeto fundamental pro esporte brasileiro eu, Marcelo Carvalho por estar dentro do projeto não consigo ver o projeto desse tamanho pra mim ele continua sendo um projeto que eu pensei em contribuir de certa forma no debate contra o racismo muita gente diz cara, tu não tem ideia do tamanho que é o observatório da representatividade que ele tem de fato não tem mas é preciso dizer que muitas das coisas que a gente pensa pro observatório a gente planeja no observatório não acontece pela essa falta de recursos Marcelo então como o Lucas falou que a gente está estourando nosso tempo eu queria agradecer muito a tua participação foi muito legal essa uma hora passou super rápido eu espero que na próxima vez seja virtual ou presencial que a gente possa debater só futebol como tu falou o jogo da primeira divisão da quarta divisão que a gente possa só debater futebol e não o racismo no futebol então como eu falei estamos estourando o tempo então deixar tu falar mais alguma coisa aí pra gente encerrar só acho que uma coisa que eu esqueci de falar pra que a gente entenda como o racismo funciona no Brasil marcas vamos falar em marcas esportivas marcas que se posicionam fora do Brasil no Brasil elas estão em silêncio isso é o racismo por que que no Brasil essas mesmas marcas que lá nos Estados Unidos incentivam e patrocinam entidades e jogadores por que que aqui no Brasil elas estão em completo silêncio isso mostra o quanto o racismo está presente na sociedade brasileira isso mostra o quanto as pessoas que estão em cargos de poder não conseguem entender o que nós negros estamos gritando não estamos gritando ontem né esse grito começou lá e na primeira vez que chegou um negro escravizado no Brasil esse é o nosso grito nosso grito é primeiro foi por liberdade hoje ele é por igualdade desligou o microfone Marcelo cortou só tua última palavra igualdade eu acho que mas deu pra entender o que tu falou Marcelo deu pra entender deu deu um corte na última palavra cortou isso aí mas então isso aí então eu vou reforçar agradecer ao público pela presença nos acompanhar até aqui e então esse foi o Sem Estúdio então eu agradeço a todos agradeço o Marcelo mais uma vez e boa semana a todos um abraço boa noite abraço boa noite tchau tchau